Obrigada, obrigada, boa tarde. Resumo, para quem quiser me achar no LinkedIn, está aqui o QR Code, é mais fácil. Vou pular a parte da apresentação, porque a gente tem bastante coisinhas aqui para falar, e é isso aí, tem uma sopa de letrinhas aí na minha apresentação, mas basicamente hoje eu trabalho na área de segurança, tentando evangelizar e fazer realmente Security by Design com DevSecOps. E quando a gente fala disso, é uma parada bem difícil. Como todo mundo falou aqui, você tem que primeiro absorver a cultura de DevOps e entender como você faz isso no contexto. E aí a gente tem um contexto hoje que está fazendo as empresas irem para essa questão, olhar para o DevSecOps de uma forma mais séria, que é a questão da LGPD e da GDPR. Tem alguns conceitos aí envolvidos, tem a questão dos princípios de Usable Security, Data Protection, Privacy by Design by Default, Security by Design. E aí para você implementar isso, você tem pessoas, processos, ferramentas, automação de fluxos, boas práticas, enfim, você entende que não é uma ferramenta mágica, não é uma pessoa, não é uma área, é um conjunto de coisas e é uma jornada. Porque você vai aprendendo ali os papéis, pô, está faltando isso, eu preciso de uma pessoa, pô, está faltando aquilo, eu preciso de automatizar o meu fluxo, pô, a ferramenta que eu tenho hoje não me atende, então eu preciso avaliar uma nova ferramenta, é uma jornada. Ela não é um fim, mas é um meio. Da GDPR, acredito que, não sei se todo mundo já viu, todo mundo já conhece os princípios da GDPR. Alguém? Nobody? Alguém? Não? Nem do outro lado? É a legislação europeia sobre proteção de dados pessoais, das pessoas, dos cidadãos europeus. Então, ela fala o seguinte, eu tenho a questão de aumentar a conscientização, retenção da informação, comunicação, direito dos titulares, solicitação de acesso, processamento legal de dados pessoais, porque se esse processamento foi obtido sem o consentimento, eu posso ter problemas, lá o negócio, a régua é mais alta, lá não tem pena de multa, vi de Facebook que pagou 5 bi aí, todo mundo viu isso? Então, imagina o que é o Facebook chegar para os acionistas e ter que dizer assim, então, galera, sabe aquele lucro? Pois é, não vai ser mais bem assim, porque a gente vai ter que pagar 5 bi ali para a União Europeia. E aí a gente tem a questão da nossa LGPD, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela também define o que são os dados pessoais e pessoais sensíveis, ela faz a definição disso, por quê? Porque, quando eu estou falando de dados pessoais sensíveis, eu tenho uma criticidade maior, logo, uma severidade maior da lei. Ela define os papéis, quem é a pessoa natural, que é o titular dos dados, o que é órgão de pesquisa, isso é uma parte que eu achei bem legal, quando a gente está falando, quando a lei define o que é órgão de pesquisa, porque tem muita empresa de big data, vai dizer assim, eu sou um órgão de pesquisa, por quê? Porque eu junto o big data para fazer pesquisa, só que a lei definiu o que é órgão de pesquisa. E aí ela vai ter que se enquadrar ali, instituição, sem fins lucrativos, blá, 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 o cara não vai poder simplesmente dizer, olha, meu big data é para órgão de pesquisa. Então, tem alguns poréns interessantes. Ela define quem é o controlador e quem é o operador, e que esse conjunto, controlador e operador, formam os agentes de tratamento. E define a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o nosso órgão nacional, que hoje está subjugado ao gabinete da Presidência da República. E a lei que foi modificada e aprovada agora em julho é que, daqui a dois anos, ele vire uma autarquia independente, ou seja, ele vire uma agência, como é a Agência Nacional de Saúde, como é a Anatel e etc. Tem a questão do uso dos dados, as operações de dados. A gente tem a questão aí dos deveres dos agentes de tratamento e dos direitos do titular. Por que que preocupa? Por que que a gente fala de deve-se-cops quando a gente está falando de deveres e direitos dos agentes? Direito do titular, que é o seu direito, e dever do agente de tratamento, que é o operador e o controlador. Por causa daquilo que o coleguinha estava falando ali de banco, rapaz, eu já vi gente chorando. Mas como que eu vou apagar? Mas como que eu vou apagar da nuvem de não sair mais onde? Não sei mais. Na verdade, ele nem sabe onde o dado está. Falar real, eu concordo com a explicação anterior do meu colega falando sobre DBA, porque o cara bota o desenvolvedor para fazer o banco, porque o banco é nociclo, nociclo é programação. Então, quem faz o banco é o desenvolvedor. Para que que eu preciso de um DBA? Para que que eu preciso de um DA, de um arquiteto de dados? Faz aí. É tudo código. E aí dá ruim. Porque na hora que a lei estiver valendo, eu quero ver, e eu já estou vendo isso, tá? Em e-commerce atualmente, eu virei para ele e falei assim, ô meu filho, eu quero mudar meu e-mail. Não, não pode. A senhora tem que fazer um cadastro novo. Eu falei, por acaso, o meu e-mail é a chave primária que vocês estão usando no banco nociclo de vocês e por isso, ou provavelmente ele é um índice, e você não consegue mudar? É isso que você está me dizendo? Falei, mano, eu estou imaginando quando estiver valendo a lei, eu dizer para você assim, apaga tudo que é meu. Aí ferrou. Aí vai ter gente correndo a sala para a cozinha. E aí tem alguns conceitos aqui, né? A gente tem a questão de engenharia de valor. O pessoal fala assim, ah, vamos pensar Lean. Lean vem daqui, engenharia de valor. O que eu vou eliminar? O que eu estou fazendo de retrabalho? Ou o que eu posso fazer que vai servir para outras pessoas? Porque o que acontece muito em programação? É um desperdício. O cara cria um negócio que só vai servir para ele, para mais ninguém. E aí você tem aquele monte de código duplicado, aquele monte de função duplicada. Cara, pensa Lean, pensa em engenharia de valor, pensa no que você pode compartilhar, substituir, servir para outras coisas, substituir por algo que sirva para mais pessoas, não fazer coisas tão fechadas. Porque senão, quando você fala de engenharia de software, uma pergunta. Alguém estudou engenharia de software olhando o seu EBOC? Alguém? Por favor, minha esperança. Alguém levanta a mão. Só você? Só você, cara? Graças a Deus, Jesus, amém, aleluia. Tem salvação. Tem salvação. Por que eu estou falando isso? Por que a gente vê o quão ruim é a engenharia de software no Brasil? Por que a gente tem tanto projeto para corrigir outro projeto? Porque a nossa engenharia de software falha. E as pessoas confundem hoje engenheiro de software com desenvolvedor. O engenheiro de software está olhando para mais coisas. Ele está olhando para partners. A definição de partners vai muito além da eficiência do código, da manutenabilidade do código. Vai do princípio de engenharia de valor, de reaproveitar o código. E aí, como que eu entro numa cultura DevOps, DevSecOps, Agile, sem olhar para isso? É difícil, não é? Quando a gente está falando de metodologia, tem um waterfallzão lá. Basicamente, a diferença é que quando eu estou falando de fazer um DevOps e um DevSecOps bem feito, é que eu tenho, como o Rens falou, pacotes menores implantados, de fato. Eu tenho deploy em menos tempo. Quando a gente está falando só de desenvolvimento Agile, eu estou olhando para cá. Plan, desenvolver e construir. Quando eu já estou falando de integration, eu já envolvo a parte de build, de construção e testes. Mas, quando eu estou falando do delivery, eu envolvo mais testes, até a liberação. E aí, realmente, a diferença do delivery para o continuous, é o processo automatizado de infra-scode, de aprovisionamento. E muita gente confunde isso com, eu tenho um GitHub, um GitLab, um Suc3, whatever, e um Jenkins, e eu uso Kubernetes e Docker e eu tenho DevOps. E aí, a gente tem a questão do ciclo de vida. Que ciclo de vida de desenvolvimento de software a sua empresa está adotando para ela fazer DevOps e DevSecOps? Ela tem que olhar para um ciclo de vida que olhe para requisito, para design, para desenvolvimento, e que, no momento de requisito, tenha itens de segurança que são requisitos não funcionais. Por quê? Porque tudo tem ciclo de vida. Eu tenho a informação que ela tem um ciclo de vida e eu tenho um dado que tem um ciclo de vida. E o meu desenvolvimento, o meu ciclo de desenvolvimento, tem que tratar essas duas coisas de forma diferente, porque, senão, eu não consigo atender a lei. Eu não consigo atender os princípios da lei. Ops, acho que deu uma travada de leve aqui. Vamos pular na mão o slide, porque o negocinho travou. Ah, foi. Então, aquele conceito básico de dado e informação. Essa é uma discussão que estava tendo, né? Dado é dado, informação é informação. E quando a gente fala de cloud, a gente tem camadas diferentes tratando disso. Storage, normalmente, ele vai armazenar informação não dado. O banco vai estar no dado. Então, veja, no momento em que vier um pedido do titular dos dados, eu tenho que olhar para o banco e para o storage. Porque eu tenho bases legais diferentes para armazenar coisas diferentes. E eu tenho que ver se eu tenho a base legal do dado ou da informação. Porque, às vezes, quando o cara pedir alguma coisa, eu perco o direito de ter o dado. Mas, por um cumprimento de obrigação legal, eu tenho que ter a informação. E entra a questão dos conceitos de segurança, né? Quando a gente está falando de deve-se é copos fazer isso de direito, de verdade. A gente está olhando para a disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio. Então, a gente está preocupado com garantir mais coisas. Quando eu estou falando de um ciclo de desenvolvimento seguro, eu tenho que olhar realmente para os requisitos de segurança. Eu tenho que treinar as pessoas para elas entenderem por que a gente está usando o pipeline daquela forma, com aqueles processos. Por que tem análise SACHI ali? Para que serve a análise SACHI e não como eu ouvi, né? Liga o sonar. Liguei. E aí? Não passou nada. Então, agora, pulo o sonar. Acontece. Acontece em projetos. E tem a questão do usable security. A questão da usabilidade da segurança. É uma coisa que pouca gente fala quando a gente fala de deve-se copos. É tornar a segurança usável, né? A usabilidade não é fazer tudo por meio de operações fáceis. Também trata-se de melhorar o acesso às operações com efeitos desejáveis. Quando você embarca a segurança no teu pipeline, incluindo aí na tua equipe multidisciplinar, um analista de segurança que olha para a análise SACHI, olha para a DASHI, faz modelagem de ameaças e cria os cenários para aquilo, você embarcou no design todo o teu ciclo de vida e desenvolvimento à segurança e não só no final, você torna a segurança mais acessível. A grande coisa é não fazer isso aqui. É não fazer da segurança algo inusável. Você fez dela algo tão absurdo, tão difícil, que o usuário vai fazer um puxadinho. E a segurança vai ficar lá, ó. E o cara vai estar tocando fogo no barraco. Então, quando a gente fala de fazer deve-se copos direito, a gente está falando disso aqui. A segurança. Não, a gente, no final do projeto, a gente chama aquele pessoal chato que só diz não. Por favor, não deixe a segurança para o final, senão ela vira um puxadinho. Vamos fazer um remendo no final do negócio de vocês. Os princípios da questão de usable security, compreensão do modelo mental, segurança, restringir o acesso a operações com efeitos indesejáveis. Quando a gente coloca a segurança no pipeline, é isso. É impedir que o cara faça um merge que quebre a homologação ou a produção. Quando a gente fala de fazer deve-se copos e embarcar os princípios de usabilidade da segurança, não é só colocar o analista para fazer um penteste, para fazer uma análise dinâmica. Mas é colocar outras ferramentas que garantam fluxo, que o teu pipeline vai fluir de uma forma que os teus usuários que estão interagindo com aquelas ferramentas durante o teu ciclo de desenvolvimento, Agile, Scrum, o nome que você quiser dar, ele não vai causar efeitos indesejáveis. E aí a gente tem os princípios, né? Data protection by design, by default. Quando a gente está falando de by design, é assim, você tem que embarcar a proteção de dados no design durante fase de design de qualquer sistema, serviço, produto ou processo e depois durante todo o ciclo de vida. Então, quando a gente tem deve-se copos, se você fez o deve-se copos direito, você pegou todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Da análise de requisito, a produção. E a tua produção está monitorada, tu tem o SRE, tu tem uma série de ferramentas alimentando aí para você caminhar para um IOPS, para operações inteligentes de verdade. E a questão do data protection by default, né? Que é você coletar somente os dados estritamente necessários na tua aplicação e tratar somente esses dados. Parar com aqueles formulários gigantes que o cara pergunta o nome do pai, da mãe, o time que você torce o partido político. Cara, você precisa disso de verdade para fazer o cadastro do cara para comprar no site? Sério? Não precisa. Você precisa do nome, CPF, data de nascimento, e-mail e endereço. Só. E o cara faz aquele monte de pergunta absurda. E aí, realmente, quando você está falando de um deve-se copos, você embarcou a proteção de dados desde o começo, desde a hora que você planejou, que você elicitou os requisitos, que você pensou nas telas e nos dados que você vai colher durante a tua aplicação. Você pensou na jornada do usuário ali na tua aplicação. E aí você entra na questão assim, Beleza, Data Protection by Design foi uma coisa que a GDPR trouxe, que a nossa lei fala, mas não com esse nome. Ela só diz que você tem que aplicar boas práticas de governança e de segurança, do princípio ao fim. E aí a gente entra no Privacy by Design, que isso aqui é bem mais antigo. Quem estava na Europa já sabe, isso aí já existe lá há mais tempo. Que é a questão de sete princípios básicos, proatividade e não reatividade. Quer dizer, você não vai corrigir depois que dá ruim. Você já projeta pensando em, e se der ruim, a minha aplicação vai falhar com segurança ou não? Eu vou expor os dados ou não? Embarcado no design, ou seja, já pensar no design visando a segurança, a privacidade, minimizar o que pode ser exposto e o que vai ser coletado. Segurança fim a fim, ou seja, proteção durante todo o ciclo de vida completo. Aí nesse momento ele chama o Security by Design. Quando eu estou falando de Privacy by Design, eu chamo o Security by Design na hora que eu digo segurança fim a fim. Respeita a privacidade do usuário, privacidade como configuração padrão. E aqui é o princípio de Privacy by Default. Ou seja, a privacidade, ela já tem que vir na tua aplicação. Não é o teu usuário que tem que ir lá e dizer, olha, isso aqui é particular, não publica. Não, por default, aquilo vem como particular. E ele decide com quem, quando, em que momento ele compartilha. Isso é fazer Privacy by Default. E muita aplicação já vem tudo aberto, principalmente rede social. Vem para o público. Não, o cara botou lá, é para o mundo. Não é para o mundo. Ele confiou que a sua empresa tratava os dados com algum cuidado, alguma questão de segurança. E aí você entra nos princípios de Security. Quando você faz isso direito, você pensa isso em todo o teu ciclo de desenvolvimento e no teu ciclo deve ser QOPS. Minimizar as superfícies de ataques, estabelecimentos de padrões, princípios do menor privilégio. Quem aqui já não entra nas ferramentas como root admin e foda Mega Blaster? A galera configura o pipe e todo mundo tem o poder de tudo na bagaça. Cara, vai dar ruim. Porque eu já vi pegar o hotfix, pegar a produção, copia, faz o hotfix. Agora, agora merge com produção e vai. Aí beleza, aí estava lá a feature branch, aí mergeou com a dev, aí mergeou com a homologação, beleza. Quando mergeou com a produção, caiu. Porque o cara esqueceu o hotfix. Alguém não explicou, não estabeleceu o padrão de git flow. Um fluxo mal desenhado, não adiantou PN, ele tem essa ferramenta lá, porque o cara fez um merge para cá, esqueceu do resto e devolveu para a produção. O padrão falhou. Falhou a questão do menor privilégio, porque quem aprovou o pull request para a produção não olhou para o que estava para trás. Falhou o princípio. Falhar com segurança falhou. Quer dizer, os princípios de security by design, no ciclo deve ser que o cara falhou. Ok? Não confie nos serviços, separação de deveres, evitar segurança por obscuridade, mantenha a segurança simples e correção de problemas de segurança da maneira correta. Cara, esse último é sensacional. Normalmente, dê um problema de segurança, workaround. Marreta aí no código e sobe para a produção. Quantos não fizeram isso? Alguém nunca fez isso? Deu um problema de segurança. Não, espera aí. Ajeita aqui. Tira, tira, tira daí. Bota naquele outro arquivo lá. Tira essa... Não. Sobe agora. Deu? Deu. Passou. E aí você vê que realmente o cara não olhou para os princípios e não embarcou isso no ciclo de desenvolvimento. Ele não faz, deve ser cópia. Ele faz no meia boca lá. Ele botou um negócio lá, um testezinho e tal, e vai passar e gol. E é isso. Então, assim, quando a gente fala de organizar isso, tem essa questão aqui, né? Blue team, orange team, purple team, red team, green team, yellow team. Assim, um monte de empresa chora para mim, eu não tenho dinheiro para isso. Ok. Seu time não é multidisciplinar? Coloca uma pessoa olhando para identificar, outra para proteger, outra para detectar, outra para responder, outra para recuperar. e deixa o teu time de dev ali, que é o amarelo, e deixa esse time multifuncional, cross, pelos times, para dar suporte para eles. Você não pode compor um time de cada desse, mas você pode preparar pessoas para olhar especificamente para essas funções. E esse aqui é uma sugestão de papéis do Exim, tá? E quando a gente fala de processos, a gente não atinge conformidade, se você não alinhar meta e objetivo de negócio às áreas, com os seus processos, com as suas plataformas, com a infraestrutura. Você está falando de estratégico, tático e operacional. Quando você fala de DevSecOps, você precisa ter essa visão top-down para alinhar isso no teu pipeline, para as pessoas não te pedirem coisas absurdas no meio da sprint. Então, isso é uma visão que você precisa alinhar, senão o seu DevSecOps pode ficar meia boca. Aqui é um exemplo, tá? De fluxo, de monitoração, até você chegar realmente a um IOPS, que você tem um tratamento inteligente dos seus logs, já tem respostas pré-definidas e automatizadas, além de só gerar alerta, porque eu também já trabalhei em equipe, que é assim, não, e aí, o que a aplicação faz? Monitora, e aí, gera alerta, e aí, quem viu o alerta? Ninguém. Caiu. Eu falei, mano, quem está olhando para o alerta? Não, chegou no e-mail. Sim, mas quem lê o e-mail? Nobody. Então, o seu processo falhou. Outro exemplo de processo, o pessoal falou aqui de algumas imagens, estão ali e tal, tem um ciclo aqui, pá, 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 ferramenta, vai estar disponível. Eu digo que DevSecOps, DevOps, não é sobre ferramentas, porque você tem um monte. Ó, ó a ferramenta. Aí, a galera vira para mim, eu trabalho com Sec. Olha isso, mano. Aí, o cara diz assim para mim, escolhe uma ferramenta. Eu falei, mas você quer uma ferramenta para quê? Fale para mim, você quer uma ferramenta para o quê? Gerenciamento de risco, segurança em cloud, segurança em container, IoT, blockchain, o que você quer? Tem ferramenta para tudo, cara. Para você montar um pipe decente direito, custa e custa maturidade. Então, você começa do simples, começa do continuous integration lá, fazendo o seu checklist direitinho, para você evoluir e começar a colocar camadas de segurança. Senão, você vai falhar miseravelmente em fazer um site decente, como ela estava falando aí. Eu conheço muita gente que vai falhar miseravelmente por isso. E eu vou deixar para vocês, tem algumas abordagens, inclusive sobre monitoração contínua, pilares de segurança, quem está olhando para a lei, quem está olhando para a lei, galera, tem um comparativo aqui da 27 mil, os processos LGPD, Bacen e GDPR, tá? O que você faz que se encaixa aqui da ISO, os processos que ela gera, como você atende LGPD, como você atende Bacen e GDPR. O PDF está com o pessoal da organização. Muito obrigado. Sobre conformidade. Muito obrigado, muito obrigado. Opa, só um adendo aqui sobre arquitetura. Cuidado com isso aqui, que é bem aquele slide de você colocar pessoas, processos, arquitetura da informação, arquitetura tecnológica. E quando a gente fala de arquitetura tecnológica, ela explode nisso aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não vai dar tempo de perguntas. Vai subir aí o negócio. E as referências? É bastante referência. Dá até para fazer pergunta agora, enquanto sobe a referência. Alguém tem uma pergunta? Não? Ninguém tem uma pergunta enquanto sobe a referência? Poxa, tá bom. Obrigado.